Aí galera do nosso canal do YouTube, aqui é Anderson Andrenalina, hoje eu tô aqui com o Pedro Andrenalina Aí Pedro, manda um joinha pro nosso canal, pro André, manda, mostra o André lá, Gabriel Nós vamos fazer um vídeo aqui hoje diferenciado, primeiro vamos apresentar o Gabriel Gabriel, mostra aí como você tá bonitão, Gabriel, olha como o Gabriel tá sozinho Daí, deixa eu filmar você, Gabriel, olha o Gabriel aqui, gente, ó Esse aqui é o Gabriel que cuida do nosso táfico pago, ó Caralho, é gaúcho o homem ainda, hein Pera, ó, hoje nós vamos falar aí pra vocês, ó, das nacionais Vamos falar pra você aí que tá com a sua moto aí na garagem, querendo vender, tá com dificuldade Nós temos vários assuntos bacanas Hoje nós estamos hoje no dia 24 do 9, às 15h58, quase 16h Tá um calor derrachado, semana toda foi chuva, frio pra caramba O tempo tá bem louco aqui no sul, nós somos de Curitiba Então, no mesmo dia faz sol, faz chuva, faz loucuragem aqui Não sei, vocês que estão aí assistindo em qualquer lugar do Brasil Comente aí como que tá o clima de vocês aí e de que cidade vocês são Pra gente poder interagir com vocês aí Nós vamos falar um pouco aí de motos De motos nacionais, Gabriel Vamos lá mostrar Lembrando, galera, o seguinte Você que tá Vem desse lado aqui, Gabriel, vou mostrando essa aqui, ó Você que tá com a moto na garagem aí Precisando vender, tá com dificuldade A gente tem duas opções excelentes pra você vender a sua moto Três opções Primeira opção, aqui na loja a gente vende pra você Estando no estoque em até 60 vezes Você recebe a vista e enviamos o Brasil inteiro E sua moto estando na loja Nossa comissão é um valor fixo De R$ 1.500,00 pra nacional R$ 1.500,00 pras importadas Milão pras nacionais Dentro da loja é feito um contrato de consigração Se você não tem prazo pra retirar, pode retirar em qualquer momento E um seguro contra roubo e incêndio dentro da loja Também gratuito pra você que está com a moto na loja A segunda opção A segunda opção A gente pode anunciar a sua moto em nossas plataformas Olha que bacana Nós temos mais de 133 mil visualizações por dia, galera Olha só 4 milhões de visualizações no mês Os nossos anúncios Então você quer anunciar na maior plataforma off-road no Brasil A gente anuncia a sua moto com os seus dados Você vai estar em contato direto com o interessado O interessado na sua moto vai entrar em contato direto com você Pra saber mais, embaixo na descrição vai estar o meu contato Clica mais Clica pra você saber como é que funciona A consignação e o anúncio em nossas plataformas E também nós temos opções de nós comprar a sua moto também A gente compra com margem pra poder revender Então você tem três opções E você que está procurando uma nacional com preço bom Com garantia de procedência Nós já começamos com a que é a 2015 Essa né, Pedro? 2015 Galera, olha essa aqui 230, 2015 Nós estamos botando um gráficozinho novo nela Vai botar protetor Vai dar mais um talentinho nela aqui Motor novo Embreagem nova Então vai ficar toda novinha Só uma noção assim de preço Eu não sei que lugar que é você é do Brasil Eu comecei o vídeo perguntando Pra vocês falarem no comentário De que cidade e estado vocês são A gente é de Curitiba no Paraná Hoje deve estar... Quantos graus está aí? Veja aí, Pedro Vamos ver a temperatura que está aqui Curitiba, Paraná Ontem chuva Ontem de ontem chuva e frio O tempo está bem louco aqui Hoje está... Agora está 31 graus em Curitiba Olha só, galera 230, 2015 12,900 Isso é bem barato, né? É bem barato Você acha que acabou? Acabou nada Tem mais lá fora O Gabriel vai lá Vai lá no setor Mostrando Minimotos, Gabriel Não você vai ficar vendo eu mancando Galera, olha só Minimotos Você que tem teu filho aí Quer incentivar Minimotos A gente tem todas as cilindradas Todos os preços Para todos os bolsos, tá bom? Nós temos desde as 49 cilindradas Com partida elétrica Até as 105 cilindradas Essas são nossas Minimotos Lembrando Todas as minhas motos São revisadas São periciadas E eu dou garantia Deixa eu mostrar duas em especial aqui Olha só, galera Para quem conhece Aqui, olha As motinhas que no Brasil Dificilmente achar KLX 110 Mostra ali, Gabriel E CRF 110 Olha que coisa teteia Desculpa com essa tosse minha É que esse tempo louco que está aí É chuva, sol É frio, calor Tudo no mesmo dia Então eu tenho essas duas raridades Aí eu tenho Protorquinha 100 Protorquinha 50 Protorquinha 125 Tenho KTM 65 MXF 125 KTM 105 YZ 85 Olha só Para todos os gostos Aí tem mais as Minimotinhas Aqui, olha Nossas formas de pagamento Cartão de crédito Até 36 vezes E envio Na sua cidade Na sua casa Em qualquer lugar No Brasil Anderson Andenalina É referência em vendas De motos off-road No Brasil Vamos falar de nacional O Gabriel vai Botar aqui Gabriel, vamos mostrar Essa lander aqui Olha só Essa lander aqui Galera Lander Injetada Olha só Olha Essa aqui é uma lander Injetada Cheio dos frufurico Radiador de óleo Ventoinha no radiador de óleo Cheio das Cara, pensa numa lander top Se você for montar Uma landerzinha dessa Para trilha aqui Você gasta Frouxo Mais de 10 pila Você vai levar Já preparadinha Por 10 Olha só Que lander top Você quer tornadona? Tem tornadona também Olha só Se liga nessa tornadona Aqui Essa tornada aqui Eu tenho Ela na opção Por 6 mil reais 6 pila Galera Olha só Super íntegra Não vou ligar Porque está sem a chave Vou ligar para vocês verem 230 Gabriel Vamos mostrar 230 Para a galera Do nosso canal Lembrando galera Parcelamos em até 36 vezes No cartão Enviamos na sua casa Em qualquer lugar Temos motos nacionais Importada de Enduro E de pista Tá bom galera? E lembrando Você que está em uma moto Na sua garagem Precisa vender Entre em contato Embaixo no link Vai estar meu telefone Nós temos 3 opções Para você Nós podemos vender Para você a moto Você vai só receber o Pix No conforto da tua casa Sem se incomodação Comissão fixa Vendemos até 60 vezes E você recebe a vista Você pode anunciar Em nossas plataformas Com uma taxinha Só de 150 reais Única Até vender a moto E teu anúncio Ter mais de 4 milhões De visualizações Por mês Olha que legal Galera E 13 2018 2012 Galera Olha só Você tem interesse De saber preço Mais detalhes Chama nós Embaixo no link Vai estar meu telefone Pode chamar nós Eu vou fazer precinho bom Nacional 230 e 250F Entra e sai muito Então a gira é muito alto Então você Chama nós aí Que eu vou falar Hoje eu tenho tal no estoque Consigo fazer tal preço E já vou aproveitar o vídeo Vamos mostrar a minha Kinderzona ali Gabriel Olha como que ela está Bonitona Essa aqui galera É a queridinha do Brasil Hoje Você que procura Uma opção Custo-benefício Melhor no mercado Kinger KR250 Galera Essa aqui é a minha Do Test Drive Andei com ela domingo Numa hard Muito top Em 3 barras Deixar um abraço Se tiver alguém De 3 barras Assistindo o meu canal Inclusive Eu encontrei um amigo Lá em 3 barras Kleber Show Se eu não me engano Ele Não tem redes sociais Mas assiste Todos os meus vídeos No Youtube Conversou comigo Lá em 3 barras Na trilha hard Domingo agora Kleber Se você ver Eu não sei Seu nome é Kleber Mas você Que me procurou Lá no evento Em 3 barras Em 3 barras Domingo agora Dia 22 Lembrei de você Estou comentando No canal Se você estiver Vendo esse vídeo Comenta embaixo Aí Tá bom Kinger KR250 Completança De fábrica Suspensão invertida Motor Lancinho Com 30CV Peça de reposição Honda A moto É top Dos pés A cabeça 25 e 900 Pronta entrega Gente Facilita o pagamento E até 60 vezes E envio na sua casa Qualquer lugar No Brasil É muito Muito barato Essa moto aqui Deixa eu ligar Para o Gabriel O povo gosta De ver o barulho Essa aqui É a minha Do test drive É ruim de pegar Isso aqui É tudo original De fábrica Ponteira Tudo original De fábrica Essa moto É top Se vocês verem Eu infelizmente Não consegui levar A minha GoPro Nessa Aí eu fiz Só uns vídeos No meu celular Mas eu Tá no meu Instagram Se você quer ver Lá um pedaço Da trilha de domingo Vai estar no Instagram Postado lá Ver a Kingerzona Apavorando lá Fizemos a hard 70km de hard Só importadora De 100 pilas 150 pilas 104 pilas E a Kingerzinha De 25 Botando pressão Neles lá Foi legal de ver Então é isso aí Galera Anderson Denalina De Curitiba Loja Referência Em vendas De motos Off-road Temos o maior E melhor Estoque Temos a maior Carteira De compradores De motos Então você Que quer Vender a sua moto Entre em contato Com nós A gente agiliza Para você A venda Da sua moto Aproveita Aproveita Você plantando Você plantando Bananeira As redes sociais Tá bom Então fechou Um abraço Até o próximo vídeo Tchau